E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alpe Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas duas Butterflies, duas Carambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Cupom CALVO, 30% de bônus, R$ 150, vai virar R$ 195. Vamos ver se a gente consegue dar aquela forradinha de leve. Vamos lá, clã. R$ 195 dólar. Abri 10 aqui só para começar mesmo. Não vou abrir muito. Só 10, só para dar o start. Só para dar o start. Legal, não veio nenhuma teco-teco. É isso aí. Agora eu quero uma skin de 50 dólar. 50 dólar, a casa imóvel. Quero ganhar ela com 12%. 9 dólar. 16, não veio. 7% de chance de vir faca na Easy Knight. O horário não está pagante, pessoal. Vamos querer esse S-gonete. Faz a agude. A gente só está pedindo uma faquinha aqui para o inscrito. Nada mais. Só uma faca. Só uma faca. Ah. Só uma faca. Agora, clã, eu quero uma luva. 80 dólar. 80 dólar. Andy Raps Arboreal. Quero ganhar ela com 7%. Tá lá. Pronto, ganhamos uma faca e uma luva para o inscrito. Tá legal? Deixa eu ver o provébile. Nossa, na bita. Aí, ele não tinha faca, não tinha luva e não tem muitas skins. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ganhar umas skinzinhas para ele aqui também. Tipo, umas skins de 30 doleta. Uma. Alp Neonor. Um dólar. 2%. Buscando o provébile 13. Se der ruim agora, abaixo de 67, a gente vai para o tiro. Parem. Aqui vai beitar. Eu conheço essa roladinha. Olha aí, ó. Ih, pagou. Então, toma. Vamos para mais uma, então. Agora, eu quero uma... Uma M4 Temucal. Mesmo jeitão aqui, ó. Pá. Pá. Pum. 52. 52. Dei. Tá lá. Então, já ganhamos uma faca, uma luva, uma alp e uma M4, menino. Agora falta uma AK. Qual a casinha? Liberatriz. Pá. Hoje profitei 5 skins esquipando o Red. Ainda peguei duas facas na Easy, com 30 dólar depositado. Que isso. Aí você estourou no norte. Parabéns, meu lindo. 32. Ui. 67. É, 67 pegaria nos 33. Então, vamos... Uhul. Tá lá. Então, paga. Então, paga. Ó, então já foi. Paca, luva, alp, M4 AK. Bora uma M4 A1. Será que tem aquela desse Meitor? Pô, ela é da hora, mano. No CS2, ela ficou uma das coisas mais lindas do mundo. 18. Pá. 86. Reseta. 53. Pá. 33. Pá. 16. Puntei. Ui, achei que ia... Nossa, achei que não ia... Tá lá. M4 A1 também. Então, faca, luva, alp, M4 AK e M4 A1. Agora, uma Glock Neonora fica da hora, né? Aqui pagou. Legal. Pelo menos mais essa Glock que nós saiu. Não, mano. Ficou faltando uma USP aqui só. Pra ficar meio que com o Envy completo, assim, saca? Ah, dá pra tentar ganhar ela nas caixas gratuitas, né? Isso é Cs, 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 Cs. Isso é Cs, 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 Cs. Será que não consegue? Bata o doll Teria que ter uma usp ali na casa dos Cinco doleta Usp que tem de cinco doll e bonita Quartex Aí, legal A gente coloca aqui 0.5 Ao menos 0.2 Faz o papaponteio Tá ligado? Eu vou dar ali o tiro logo Foda-se Quando nós decidimos fazer merda Olha o que que dá Dá merda Por que nós não fizemos a estratégia, né? Por que nós não fizemos a estratégia? Tá bom Pegou a Glock Pegou a M4 A Alp aparentemente voltou, viu, galera? Se eu solicitar de novo Puta, a Alp não tá mais disponível, velho Põe a Alp é importante Mas vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Então é o seguinte Essa M4 provavelmente vai voltar também Porque ela ainda não chegou Vamos ver se não dá pra gente trocar a M4 por outra Alp Provavelmente não Porque é mais ou menos a mesma faixa de preço Deixa ela voltar e a gente vê Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse... Essa agente aqui de TR E depois ele caça uma Alp, tá ligado? Já dá certo isso aqui, né? Meu Deus Aí chegou a gente Agora só tá faltando chegar a M4 Emucal 57 dólares Como que ela vai vir? Ela vai vir Fio de teste de StatTrek A gente já sabe que o valor dela é na casa dos 184 reais E a gente consegue somar aqui o que a gente profissou na conta do Clayton hoje Que foi a luva de 516 Mais a AK de 180 Mais a Glock de 62 Mais a M4 de 148 Mais a faca de 482 E mais a gente de 180 1.752 reais 337 dólares Mais ou menos 150 Virou 337 Se ele tivesse depositado 150 Ele teria saído com 187 dólares de lucro Só que como fui eu que depositei pra ele Porque ele ganhou o sorteio aqui na live 337 dólares de puro lucro Saiu bem demais Esse inscrito Saúlinha Saiu bem pra caramba, né? Ele não tinha skin nenhuma E ele, ó Joga CS há 10 anos, ó 10 anos Desde 2013 Agora, dia 10 de maio Vai pra 11 anos Não tinha skin nenhuma Já teve skin, né? Porque ganhou aqui no CS GoNet Mas teve que vender por algum motivo Parabéns, meu querido Insano Você tava sem nenhuma skin Com certeza As skinzinhas vai te dar até uma animada Pra voltar a jogar CS Ou se... Não sei se você parou de jogar CS E tá lá CS Go.net Cupom Calvo 30% de bônus no seu depósito Chama no prof E